Salve aí rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, dessa vez aí a gente tá indo comer em casa, cara Bater aquele rangão em casa, gravando no dia a dia aí no trânsito E agora é horário de pico, cara, é 6h18 Então o movimento tá brabo Então decidi gravar mais um vídeo aí pra vocês, mais um carro vlog pesadão Brabo, daquele jeito, molecote Bora pra casa lá Daquele jeitão, molecote E o trânsito agora, eu falo pra vocês, mano O negócio tá brabo, é que a gente saiu um pouco do trânsito, o trânsito tava mais pro centro E a gente tá gravando mais um dia a dia aí com o polo No trânsito, pesado, tio Vai lá pra cima lá, o bagulho tá chamando Aí ó, aqui já começou o trânsito já, velho Nossa, tá meio brabo Pô, esse cara não anda, tio Sinalzinho fechou de novo mesmo E a gente vai ter que ir pra casa aí um pouco rápido A gente tem uma hora de janta só Passa muito rápido, quando você vê já é hora de voltar já Já é hora de começar a tramar de volta E, mano Tá gravando aquele vídeo Fazer aquela capinha monstra O trampo ultimamente tá correria demais A correria monstra Não para, velho, movimento tão pesado O motoqueiro tá passando ralando aqui, filho Vou jogar um pouquinho pro lado aqui, né, mano Só pra dar uma De entrada pros motocos Para nessa, né, mesmo? Tem que empurrar uns carinha aqui, velho Que tá na Na avenida da faixa rápida Pra nós chegar rápido em casa, né, velho Porque já já vai ter que voltar aqui pro trampo de novo Então movimentão desse aqui pesado Você é louco Desse jeito que não é, velho Olha o trânsito como que tá, velho Você tá doido O trânsito tá brabo Tamanho da fila daqui lá pra cima Você tá doido Vai atrasar um pouquinho Chegar em casa mesmo E aí, rapaziada Não vejo a hora aí de pegar uma folga aí Pra fazer mais um upgrade aí no colo Logo, logo a gente vai tá de folga Se Deus quiser E a gente vamos tá mexendo aqui no carro, né, cara Fazendo algumas modificações em casa Aqueles flavizão pesado Que vocês curtem pra caramba É isso aí, rapaziada Agora gravando mais um videão Eu resolvi gravar agora No finalzinho da tarde Porque pega um pouco da iluminação De dentro do polo também No trânsito Mó chave Vamos, tiozinho Tá na avenida da... Vamos, pai Nossa, só o que os caras fazem, filho Mano, não anda Sai da frente, tio O pessoal é muito lerdo, cara Falar pra vocês Eles tão na faixa rápida E anda lento pra caramba Você é louco Só vê nave no trânsito Olha que ele fúsel titânio ali Aquilo ali é o brabo Vamos, meu fiote Mano, se tá na pista aí Que anda rápido Vamos andar, tio Ó o radarzinho Olha os caras fazendo merda E caramba Ô, tia, pô Como você corta bem a frente assim, fi Nossa, mano Olha como que os caras é lento, tio Os caras é muito lento, velho Vou empurrar também O cara tá na pista que é rápida, velho Tá andando igual uma lesma Joga ela pro outro lado, né, fiote Vamos entrar aqui, mano Aconteceu acidente 2P também Pô, lá na frente o cara tá segurando lá, ó Tem uma vaga aqui da Pra você andar bem devagar Os caras tão andando na Na via que é rápido, velho Bem devagarzinho Os caras quebram as pernas também Passar pra cá Vamos saindo da frente, tia Não anda, sai da frente Não anda, sai da frente, fiote Nossa, esse divisão sai da frente, mano Vai empurrar Chama, fiote É, rapaziada A gente tem que chegar em casa ainda Esquentar o rango Nossa, a mulher vai parando assim, velho O carro tá lá na frente, tio A mulher já vai freando buscamente Vamos gravar esse horário Pra vocês verem aí Como que é o trânsito Pra vocês verem como que tem gente Assim que não tem muita noção Passa na frente Entra na frente Pisa no freio Por isso que acontece Bastante acidente Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Aí sempre no seu celular E é isso aí, velho Vamos comer Bater aquele rangão Chegar em casa ainda vai ter que esquentar Ainda o rango Vai menos mal De vez em quando eu venho em casa Pra distrair um pouco a cabeça Porque às vezes é correria demais, né? Você tá ligado Como que é? Então a cabeça pesa um pouco, velho Então em casa já dá aquela livrada um pouco Você senta lá fora Bate aquele rangão Senta ali fora Fica olhando a paisagem e tal O movimento Já distrai pra caramba Você já volta com a cabeça diferente Um pouco pro trânsito Então é isso aí, rapaziada, mano Se inscreva no canal Ative o sininho Obrigado por tudo aí De coração Tamo junto Tamo tentando postar vídeo todo dia aí E vai ter dia que a gente vai postar Dois vídeos por dia Espero que vocês entendam aí Curtam pra caramba Já deixa aquele like Se inscreva aí Ative o sininho E é nóis, mano Obrigado por tudo, mano Coração Colocaram o radarzinho Bem na quebrada Você é um cara que não tá ligado Aqui no trânsito Aqui atrás da árvore Olha pra vocês verem, cara Colocaram o radar Atrás da árvore ali, fiote Você nem vê Mas é isso aí mesmo Tamo junto E é nóis Fui A weakness Comes and Goes E é ele Tinha Transcrição e Legendas Pedro Negri